Boa tarde InfoMoney, muito boa tarde a todos vocês, estamos aqui no nosso programa diário Para onde vai o dólar, hoje com muitas novidades para falar para vocês, estou com vocês agora neste momento Estamos aqui com o pessoal da Arena do Investidor, pessoal da sala com fluxo dólar Agora tivemos um movimento bem forte de alta no mercado cambial, de queda para a bolsa, para o índice Acabaram de sair alguns dados, como por exemplo, a JBS acabou de suspender a produção de carne bovina Em 33 das 36 unidades que ela tem no Brasil, até ela começar a tentar entender a amplitude dos embargos Que a carne dele está tendo no mundo, em boa parte dos seus importadores Aí realmente começa a ficar bastante complicada a situação que parecia ter se acalmado Então isso acabou impactando e aí vamos resenhar também sobre todos os movimentos e o porquê de um dia tão movimentado Começando pelo mercado de índice, o mercado de bolsa, o Luquinhas pode mostrar aqui para vocês O painel de cotação tem oscilado muitos papéis, as commodities tem oscilado demais Variando muito entre o positivo e o negativo, Petrobras, Vale do Rio Doce, a própria JBS, os bancos em si A gente sente o que a gente chama de zigue-zague, uma lateralização muito intensa Isso acaba fazendo com que o índice, o IBOV, oscilie junto também Isso traz para quem gosta de day trade muitas oportunidades Agora, por exemplo, o índice acabou de vir dos 700 e 80, acabou de subir aproximadamente 400 pontos Em questão de segundos e o dia inteiro o mercado tem se movido dessa maneira E a gente tem visto inúmeras oportunidades No dia, na abertura do dia, nós pudemos acompanhar aí um movimento negativo na bolsa Um movimento já de alta para o dólar, acompanhando principalmente o mercado asiático Que fechou em forte queda, repercutindo a queda de ontem no mercado americano Já na bolsa europeia, movimentos aí levemente altos, acompanhando as commodities Minério de ferro se recuperou, teve dois dias de forte queda O barril de petróleo acabou subindo também Também recuperando dias anteriores aí de prejuízo Isso acabou animando um pouco o mercado na Europa e os Estados Unidos especificamente Trabalhando, trabalharam boa parte do dia com oscilações pequenas Mas, positivo, o dia inteiro o mercado aguardou O dia inteiro o mercado aguardou o encontro do Donald Trump Com a parte mais, com a parte mais Opa, aconteceu alguma coisa Com a parte mais, com a parte que está fazendo oposição a ele no próprio partido Então, ele tentou se encontrar com o pessoal do seu partido Para tentar convencê-los a aprovar a revogação do Obamacare Ontem nós falamos que o mercado estava muito estressado por conta disso O mercado parece que o Donald Trump precisa dessas reformas Para poder cumprir o que ele prometeu no incentivo da tributação No incentivo que ele disse que iria dar para as indústrias, para as empresas Reduzindo impostos E se o Obama quer, ele não conseguir revogar Não conseguir fazer os ajustes na parte de saúde dos Estados Unidos Provavelmente ele não vai conseguir dar esse incentivo E o mercado americano, as bolsas, ontem até comentava isso com vocês Tem subido muito por conta disso As principais bolsas, as que tem mais peso nos índices As principais empresas, perdão Que tem mais peso nos principais índices dos Estados Unidos Tinham subido demais, desde que ele foi eleito Por conta dessa promessa E se de repente ele não conseguir aprovar a revogação do Obamacare E realmente, se ele tiver uma derrota Até do próprio partido Com certeza o mercado vai estressar E se o Lucas mostrar para vocês agora Nesse exato momento, os mercados americanos acabam de virar negativo Dow Jones em queda, S&P em queda, Nasdaq em queda Por quê? Porque o pessoal, os republicanos Eles acabaram adiando essa votação Que era para o dia de hoje Eles acabaram adiando essa votação Então o mercado acabou estressado Porque parece que é uma manobra aí Por parte dos republicanos Porque ainda não tem uma definição Para ver se realmente será aprovado ou não A revogação do Obamacare Então o mercado está muito atento a esses pontos Então atenção Atenção a isso Porque tem trazido fortes movimentos Como eu disse para vocês Tivemos de última hora aqui a notícia do JBS Que acabou puxando o dólar mais ainda O dólar que neste exato momento Vou mostrar para vocês aqui O dólar à vista Onde que ele está sendo cotado Ele que chegou a bater 3,14 O movimento já começou bem forte O movimento já começou bem para cima E só se intensificou no decorrer do dia E já já vamos entender o porquê Olha só o movimento do gráfico Aqui a abertura do dia Quando o dia começa E olha só como o dólar Só praticamente teve movimento de alta Em boa parte do dia Ele ameaçava se recuperar agora no final Vamos colocar aqui para a galera da Arena ver também O dólar que o dia inteiro trabalhou em forte alta Ele ameaçava se recuperar agora no final Saiu a notícia do JBS E novamente O mercado voltou a subir O mercado voltou a estressar 1,60 de alta Para o mercado cambial Dentro disso Tivemos boatos Tivemos alguns rumores Nas mesas de operações Onde foi sinalizado De que o Banco Central Ele poderia taxar Aumentar a taxação Sobre o IOF Dos recursos que entram no país Isso acabou mais uma vez Elevando o dólar Fazendo com que ele trabalhe Com quase 2% de alta Então tivemos mais esse ponto Isso ainda não foi confirmado Lembrando que as semanas atrás Nós tivemos a mesma discussão Saiu esse boato O dólar estressou Subiu bastante Depois foi negado Pelo próprio presidente Do Banco Central E o dólar caiu novamente O que coincidiu Foi que Exatamente ontem O ministro da Fazenda Henrique Meirelles Havia sinalizado De que nós teremos aumento de tributos E hoje Como saiu esses rumores Do possível aumento do IOF Vem de encontro com o que ele disse ontem E o mercado cambial Acabou estressando também E aí Um forte movimento de alta Para o mercado cambial 1,60 Aproximadamente 3,14 E Realmente foi isso Esses dados Que eu passei para vocês Que acabaram dominando O dia de hoje Então terminamos o dia assim O índice Nesse exato momento O IBOV Sobe 0,18% A gente pode ver O índice pode sobe 0,18% O índice futuro Com alta de 0,40% E o dólar aí Tende a fechar aproximadamente No 3,14% E vamos aguardar Acabou de sair também Que o Trump Deu depoimento Falando que ele está positivo De que a Câmara dos Estados Unidos Irá substituir o Obamacare Então você tem algumas pessoas Mais conservadoras Do partido republicano Que estão exigindo Que ele mude Algumas mudanças Que ele mude Alguns artigos Em cima do que ele quer Do que ele quer alterar No programa do Obamacare Porque eles acham Que é muito radical Ele disse que não vai mexer em nada Então rixa dentro do próprio partido Então atenção a isso Que isso pode dar a direção Para os próximos dias Para a nossa Bolsa E para o nosso mercado caminhão Então continuamos assim De olho nos Estados Unidos De olho na JBS Na reforma da Previdência Essa parte doméstica Que também está pegando Agradeço a todos vocês Fiquem agora com o Danilo Zanini No fechamento do mercado Nos vemos amanhã aqui Na XP Na Arena do Investidor Muito obrigado Valeu E aí E aí